Começando mais um vídeo para responder as perguntas dos nossos clientes que estão no Test Drive. Somente quem ingressa no Test Drive é que eu autorizo mandar uma relação com todas as dúvidas e eu respondo para não ficar nenhuma dúvida no ar. Então a sessão do especialista responde agora do Erinaldo. O Erinaldo está no nosso Test Drive, ele mandou essa relação de perguntas, então eu vou responder para ele e para todos vocês que possam ter os mesmos questionamentos. Ele pergunta, qual o valor final do processo de pagamento? Resposta é 5% do que eu consegui para você, Erinaldo. Em todos os nossos contratos existe uma taxa de adesão para eu filtrar quem me procura, mas o meu lucro mesmo está somente após a sua contratação, que é de 5% sobre o valor do contrato que eu lhe conseguir. Nós temos diversas opções de taxa de adesão. quanto maior o seu investimento inicial, mais rápido eu entrego o que você deseja. Por exemplo, nós temos o agenciamento econômico, temos o agenciamento VIP e assim vai. Então o ideal é que vocês, quando me procuram, já falam logo de cara, que para mim vai ser a mesma coisa. Já fala o valor máximo que você pode investir inicialmente e eu te apresento um plano sob medida para lhe atender. Como vai ser a forma de pagamento do processo? Nós temos aqui por fases, nós temos aqui a vista com grande desconto da fase inicial. Lembrando que o 5% é só depois que for contratado e no caso também, no nosso plano P300, você só me paga os 5% após receber R$ 300 mil em salários no exterior. Então tudo vai depender aqui, Arinaldo, de acordo com você me informar o valor máximo que você pode começar o processo, eu vou te apresentar uma proposta para cair como uma luva para você, sob medida, tenho certeza que vai agradar você e a tua família. Terceira pergunta, qual a probabilidade do consulado negar meu visto? Muito alta, eu vou te ensinar então o que fazer para ter o visto negado. Primeiro que você vai lá no consulado com uma camiseta Viva Cuba! Viva Osama Bin Laden! E assim vai, né? Então se você for com uma camiseta assim, política, vai dar problema. Se você estiver na lista de terroristas do FBI, você vai ter problema. Porque se você levar um passaporte falso, vai dar problema. Eu vou te entregar uma documentação legítima de uma empresa autorizada americana a contratar estrangeiros. Então você levando a minha documentação, que é um contrato de trabalho internacional, mais o número de uma petição, que é a autorização para contratar o estrangeiro. E você estando com o passaporte válido, então a chance de você ser entrevistado é de em torno de 3 minutos, só para confirmar alguns dados, e está tudo bem, igual os outros clientes que estão fazendo o processo. Mas se você fizer tudo ao contrário do que eu vou te ensinar, aí a chance de você ter visto negado é superior a 500%. Então cabe a você fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Mas a palavra final, a decisão final, ou melhor, né? A atitude final está sempre na mão dos meus clientes. E quando eles fazem algo errado e dá errado, eles não... É, Marcelo, bem que você falou, né? E eu ouço isso todo dia. Vamos lá. Depois que o visto for aceito e a entrevista for feita, quanto tempo posso estar viajando para o trabalho? Imediatamente, principalmente a partir de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro, as viagens foram autorizadas para os Estados Unidos. Então, se você tivesse já com o visto carimbado no seu consulado, você iria viajar ainda hoje. Depois, quinta pergunta, do Erinaldo. Depois de tudo aprovado, a minha família já pode viajar junto comigo? Sim. Mas a sua família tem que ir junto com você no consulado para pegar o visto H4 de dependente, sua esposa legalmente casada e seus filhos até 21 anos. Sexta pergunta, do Erinaldo. Eu não falo nada em inglês. Queria saber como você pode me auxiliar na entrevista. De maneira nenhuma, eu posso fazer entrevista no seu lugar. Essa é a única coisa que eu não posso fazer pelos clientes. Sábado passado, teve entrevistas em espanhol. Então, você vai ter que se esforçar. Eu vou mandar um curso de inglês na sua casa para te ajudar. Então, você vai ter que se dedicar também uma, duas horas por dia para melhorar o seu vocabulário, para te ajudar no processo. Tem entrevistadores que falam português também, mas não posso te prometer isso. As coisas são possíveis. Em espanhol é mais fácil. E sábado agora, dez clientes passaram na entrevista e elogiaram muito. Você pode ouvir o áudio deles por aí, nas nossas plataformas, dizendo que foi super atencioso o entrevistador em espanhol. Sétima pergunta do Erinaldo. Você sabe informar se tem muitas vagas na área de soldagem nos Estados Unidos? Essas vagas, elas existem. É que tem diversos tipos de solda. Então, vamos comer sopa quente pela beirada. Uma fazenda já até me pediu isso. Estou lembrando agora. Já até gravei um vídeo falando sobre que tipo de soldagem. Então, soldador falta no mundo todo, inclusive no Brasil. Oitava pergunta do Erinaldo. Depois que estiver trabalhando nos Estados Unidos, consigo mudar meu visto para o permanente? Se sim, alguém pode me auxiliar lá? O Erinaldo. A mudança de status e visto depende de uma série de fatores. E talvez nem seja necessária. O visto H2A permite que você fique três anos diretos lá. Depois você tem que passar três meses de férias no Brasil e renovar para um novo ciclo de três anos. Então, eu acho isso bom. Então, você não tem que trocar de visto. Você pode usufruir do mesmo visto por 10, 20, 40 anos. Tem mexicanos que vivem dessa vida já há 40 anos que eu sei. 9. Minhas filhas poderão estudar normalmente nas escolas dos Estados Unidos? Elas terão algum tipo de ajuda para iniciar as aulas? A primeira pergunta. Sim, elas poderão estudar normalmente nas escolas. E se elas vão ter algum tipo de ajuda, aí não é comigo. Crê é com a escola, né? Você pergunta na escola que vai matricular, sei lá, que tipo de ajuda elas vão ter, né? Então, isso aqui não é comigo. Tá bom, Erinaldo? Eu só resolvo a coisa difícil. Eu só resolvo o impossível, tá, Erinaldo? Que é conseguir um emprego sério, seguro, honesto e dono e bem remunerado nos Estados Unidos. Probleminha, sim. Resolve depois estando lá. Minha esposa... Décima pergunta do Erinaldo. Minha esposa poderá ou não trabalhar normalmente sem ter problemas? Depende, né? Se ela quiser ter o visto de trabalho, ela tem que fazer as entrevistas também. O que ela não pode é com o visto H4 é trabalhar. Ela é só um visto de acompanhante, de residente, não de trabalhadora. Então, pra sua esposa trabalhar legalmente, ela tem que fazer as entrevistas, participar do processo, igual você vai começar. Então, é isso aí. As vagas que ele mandou da listinha, respondi pro Erinaldo e pra todos os demais que possam ter as mesmas dúvidas dos nossos projetos de trabalhar legalmente nos Estados Unidos, com visto H2A e visto H2B. Essa foi mais uma sessão do Especialista Responde. Gratidão imensa. Lembrando, só pode... Eu só faço isso pra quem ingressa em nosso Test Drive. Então, você que está no Test Drive, pode mandar sua relação de perguntas que eu vou responder com o maior prazer do mundo. Você que ainda não é Test Drive, então ainda é considerado como apenas curioso. Aí eu não vou parar tudo que estou fazendo pra responder perguntas de curioso. Aí você pode encontrar gratuitamente em nossos sites, em vídeos, tudo o que você precisa saber nesse momento. Gratidão imensa. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado.